Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui começando mais um vídeo aqui no canal de vlog E rapaziada, no vídeo de hoje vocês já podem ter visto pela capa pelo título E eu vou estar mostrando a minha rotina, a minha rotina diária aqui que eu faço todos os dias Quando eu estou fazendo minhas coisas, dropship e youtube Eu vou estar mostrando pra vocês, porque tem muita gente que tem essa dúvida de como está Como é que é a minha rotina, como é que eu faço pra conseguir fazer esse tanto de coisa em um dia Então eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês, eu vou fazer esse vídeo Eu gosto sempre de fazer esse vídeo, porque aí a pessoa se inspira na minha rotina Ou às vezes ela não consegue fazer nada, olha na minha rotina e depois começa a fazer Então se você gostar desse vídeo, aproveita, deixa muito seu like, deixa muito like Esse porquê é muito importante E também você já compartilha, pega esse vídeo, manda pra amigo, família, grupo de chats pra todo mundo E também se inscreve no canal, que é vídeo toda segunda-feira, às meia-dia pra vocês aqui sem falha É só ir lá se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada E lembrando, comenta, vai nos comentários também, comenta o que você quer ver aqui no canal O que eu vou estar trazendo é só ir nos comentários, comentar E também me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo na descrição Então eu vou estar mostrando pra vocês o que é que eu faço, o que é que eu trabalho Então, pra quem não sabe, eu faço vídeo pro YouTube Eu tenho dois canais atualmente, eu tenho o canal de Vivendo de Negócio Que é onde um canal, né, que eu tinha antigamente que era de jogo, gravava muito jogo, né, conteúdo jogando aqui pra vocês E mostrando que eu gostava de jogar muito, né, só que atualmente eu resolvi mudar esse canal Trocar um pouco o nicho desse canal, porque hoje em dia, né, a maioria tava gostando Mas era vídeo de como ganhar dinheiro, assim, ensinando dropship E por isso, né, eu decidi trocar o conteúdo desse meu canal de jogo que eu tinha Por um conteúdo, né, mais aprofundado, mostrando pra vocês a como ganhar dinheiro na internet Como tá criando startups digital, né, empresas online Negócio digital, aonde é que você possibilita, né, ali, ganhar um dinheiro em casa Trabalhando apenas na internet, com o celular, né, sem precisar trabalhar pros outros, né FK se matando trabalhando pros outros, por isso que eu mudei o nome do canal, Vivendo de Negócio E tem meu segundo canal, né, rapaziada, que é meu canal de vlog, vamos dizer assim Meu vlog dia pessoal, aonde eu mostro meu dia a dia pra vocês As coisas que eu faço, as coisas que eu dou, upgrade aqui no meu setup Tudo que eu tenho aqui no meu quarto, tudo que eu compro aqui Eu sempre tô mostrando nesse canal de vlog, independente de tudo, ó Computador, PC, tô mostrando tudo, rapaziada Recentemente eu comprei esse novo celular aqui, eu tô mostrando tudo pra vocês Aí, ó, meu setupzinho também de trabalho, eu esqueci de mostrar pra vocês Porque é o mais importante, né, rapaziada É você ter um ambiente de trabalho que nem esse aqui Eu separei, né, com um setup basicozinho aqui mesmo Sem muito enfeite, né, mais um setup prático mesmo pra você estar conseguindo trabalhar Então, né, vou tá começando, né, a minha rotina aqui Vou tá mostrando cada coisa pra vocês O que eu faço, como é que eu trabalho e o que é que eu faço no dia a dia Então, rapaziada, no início da semana, né, vamos supor, final de semana ali Eu sempre planejo, né, uma planilha Eu sempre faço um cronograma, né, da hora do meu dia a dia da semana que vem Vamos supor, aqui no meu canal Quando é os vídeos, né, rapaziada Eu procuro, coloco em uma planilha os vídeos que eu preciso gravar Preciso postar nesse canal aqui Aí, quando é no dia, tipo um domingo Vamos supor, num domingozinho Eu pego esses vídeos que eu coloquei nessa planilha E começo a gravar Grava um, grava dois, grava três Domingo Quando eu tô livre, né, à noite Eu sempre edito os vídeos que eu gravei no domingo de manhã Vamos supor, eu gravei três vídeos de vivendo de negócio aqui Eu sempre edito à noite, faço as capas Eu vou editando, rapaziada, no mesmo dia Porque eu já acompanho muito tempo Aí, o resto da semana, na segunda Eu já começo a procurar produto, né, de dropshipping Eu gosto de mostrar, tipo assim Procurar um produto, ele top, na segunda-feira Pra mim subir no ele, né Aí, na segunda-feira à noite Eu sempre subo um produto pra ele rodar a semana toda E vou fazendo esse tipo de... De cronograma, rapaziada O final de semana ali é mais pros dois canais Eu sempre tô gravando, né Aí, às vezes, como aqui, ó Eu tô numa sexta-feira, rapaziada Eu tô gravando esse vídeo aqui, ó Aí, às 5 horas da tarde Início, já finalizei minhas coisas de dropshipping Tudo aqui E eu já subi campanha Já tá a campanha rodando tudo Aí, início, eu tô com tempo pra fazer os vídeos Negócio de fazer vídeo Essas coisas Por isso que eu tô gravando pra vocês Olha aqui, rapaziada Esse aqui é o meu canal Vivendo de Negócio Que é meu canal Que é mais famoso, né Que tem mais tempo também De criação E que tem mais tempo De postagem de vídeo Aí, ó Vocês podem estar vendo Aí, as métricas dele, rapaziada Nos últimos 28 dias, né Vocês podem estar vendo Que começo de mês agora, ó Já bateu 28 dias Vamos ver no total dele aqui Em agosto Coloquei em agosto aqui Bateu 25 dólares no canal Vocês podem estar vendo E 14 mil minutos Aí, 14 mil É, o vídeo foi assistido 14 mil vezes Aí, ó 14 mil visualização Tempo de exibição 584 horas Inscrito 120 120 inscritos no canal E nisso Em agosto, rapaziada Mês de agosto Isso aqui é contagem de tempo real Essas partes aqui abaixo Aí, saindo desse meu canal principal Que é esse aqui Onde eu ganho mais visualização Que ainda tem uma graninha, né Que ganha uma graninha nesse canal Que ele já é monetizado Aí, vendo aqui pro outro Vocês podem estar vendo Que esse aqui já é meu canal de vlog, ó Samuel Vlog Como vocês podem estar vendo Esse meu canal, né Ele tem um tempinho também Só que o outro é bem mais antigo ainda Aí, nesse canal aqui Eu não estou monetizado nele A meta pra esse ano aqui, né Monetizar ele, ó Vocês podem estar vendo Que nos últimos 28 dias Eu estou com 1.102 visualizações Aí, ó Abaixo da média ainda 400 Abaixo da média Tempo de exibição de hora 44 horas 35 Abaixo da média Tem que melhorar bastante Postar bastante vídeo Essas coisas Porque aí sim vai ajudar Inscrito Estou com 10 Abaixo da média Quer dizer 6 abaixo da média Aí eu ganhei 10 inscritos Na média Tá boa até Vocês podem estar vendo E aqui, ó 53 visualizações Últimas 48 horas Em tempo real Vocês podem estar vendo Vamos ver no mês de agosto Agosto, vamos ver Coloquei no mês de agosto Aí, ó Mês de agosto 3 inscritos 1,2 mil visualizações 51 horas Aí, tá bom, rapaziada Quando tá verde assim É porque Record de batido, né E tá tudo Tudo certinho Aí eu mostrei pra vocês Nesses meus dois canais Que é onde Meu xodózinho, né Foi a primeira vez Que eu tô gravando Tipo Que eu comecei Trabalhando na internet Foi com o YouTube Eu criei esses meus dois Canalzinhos E tô até hoje Gravando aqui Sempre tô postando vídeo No canal principal Que é o Vivendo de Negócio E no canal de vlog Sempre postando vídeo Todo dia, rapaziada Porque, né Não pode parar E eu gosto muito De gravar vídeo E no outro canal Tem mais visualização Tem mais inscritas Essas coisas Porque eu tô ensinando As pessoas pesquisam Me acham lá Assiste e dá like Porque vídeo pesquisável Dá mais visualização Como esse canal aqui Que eu mostrei pra vocês É de vlog Ele não é pesquisável As pessoas Assistem os vídeos Olha aqui Coloquei as caixas de som Comparativo celular Vocês podem estar vendo ali Viu, rapaziada Como é que é Aí passando pra parte Do dropship Que é onde É vendas online Sem estoque Pra quem não sabe É onde eu passo Mais do meu tempo Investindo, né Fazendo Procurando produto Subindo campanha Que é muita coisa, né Mais que o YouTube O YouTube é só gravar vídeo Editar, postar Procurar vídeo top ali E o dropship, rapaziada É muita coisa Por isso que eu planejei Nessa minha rotina Com o YouTube Mais final de semana Que dois dias Já dá pra gravar vídeo Já dá pra editar Já dá pra programar Tudo certo Dentro da linha ali E no dropship Não Dropship é diferente Vocês tem que procurar produto Tem que achar fornecedor Tem que criar página de venda Tem que colocar avaliação No produto Tem que colocar criativo E depois anunciar Pra depois vender E por isso, né Que eu separei o dropship Mais por meio de semana Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Aí que eu fico mais livre Sem YouTube Sem nada Aí eu gosto de fazer Com mais calma Mais atenção Pra ficar um negócio Bem feito mesmo Pra vender Aí vamos passar aqui Pro dropship, rapaziada Eu vou estar mostrando aqui Pra vocês Aí, ó No mês passado Mês de agosto Quanto que eu vendi Olha aqui, ó De faturamento Foi três mil cento e vinte E os pagos, né Desses pedidos aqui Porque isso aqui É só faturamento Não conta pedido pago Nem nada Do pedido pago Foi só dois mil quinhentos e quarenta e dois Ali Vocês podem estar vendo, né É uma faixa boa, né Rapaziada É pouca diferença, né Mas foi bem Uma taxa bem alta De pedido pago Até me admirei Olha aqui, ó Conversão do checkout Setenta e quatro Acessão check-out E vinte e dois pedidos Como vocês podem estar vendo Um check-out Trinta por cento de conversão Tá bem baixo Até da média Vocês podem estar vendo aqui Mostra todas as informações Tudo certinho Aí nisso aqui Eu quero fazer no setembro Tipo assim Quero ter uma meta de 10k No setembro Quero bater 10k, né Vamos ver O que que vai acontecer Até o que que vai rolar Por aí Aí, né Nesse mês agora Eu vou ter que me dedicar Muito no dropship aqui Eu já tô com muitos vídeos Adiantados pra sair Esse mês aqui pra vocês No canal de Vivendo de Negócio Que eu ensino De como ganhar dinheiro E nesse canal de vlog Eu tô gravando os vídeos Ao longo do tempo E tô postando pra vocês Aí eu vou gravar Uns vídeos top também Esse final de semana Que hoje é sexta Quero gravar uns vídeos top Pra mostrar tudo pra vocês Então rapaziada Olha aqui outra coisa também Vou tá mostrando aqui Os carrinhos abandonados Que nem eu falei pra vocês Os carrinhos abandonados Quando a pessoa aperta Pra comprar e não compra Olha aí Os carrinhos abandonados E também tem as campanhas Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Ó A campanha Gastou R$89 Teve uma compra Só que não foi paga a compra E aí As métricas Tá muito boas Quer dizer Não foi R$89 Deixa eu atualizar R$90 aqui Deixa eu atualizar Agora deixa eu vir aqui E as métricas Tá muito boas Rapaziada R$64 De custo Por clique R$2,90 CTR R$18 A média Do CPM Tá muito boas As campanhas Olha aí Até amanhã pode sair venda Eu vou deixar dois dias rodar E vamos ver no que dá Isso aqui Aí vocês podem estar vendo Como é que tá Campanha tá boa Rapaziada Olha aí Campanha bem top mesmo E nisso eu vou otimizando O decorrer do tempo Vou vendo o que vai dar certo O que não vai dar certo Vou ver o posicionamento Que tá dando mais resultado Interesse Tá dando mais resultado E vou otimizando E aumentando o orçamento E escalando Porque no final do mês Isso aqui vai estar Com uma quantia muito boa E muitas vendas Aí ó Como vocês podem estar vendo Também ó As campanhas lá Meu setupzinho aí Tudo no básico Rapaziada Só trabalho mesmo E a minha rotina é essa Então né rapaziada Como vocês podem estar vendo A rotina é bem corridinha Mesmo né Até agora que eu tô tentando Arrumar ela né Porque ficar numa rotina Bagunçada Você ia acabar Não fazendo nada Nada Nem no YouTube Nem dropship Nem nada Então rapaziada Se você gostou desse vídeo Se eu te ajudei Aproveita Deixa muito seu like Bastante like mesmo Se você gostou da minha rotina Comenta aí o que você achou dela Se tá bagunçada Se eu tenho que organizar mais É só comentar E também né Vocês compartilham Peguem esse vídeo Manda pra amigo Família Grupo Chats Pra todo mundo Se inscreve no canal Que é um vídeo Toda segunda-feira Às meio-dia Pra vocês Ativa o sino Pra não perder nada E também comenta né O que eu falei pra vocês aí Se gostou da minha rotina E me siga nas redes sociais Que lá eu sempre tô postando Mais novidades Sobre setup Dropship e tudo E é isso Falou rapaziada Até o próximo vídeo Fui E é isso Tchau, tchau.